E aí pessoal, tudo bem? Mais um gameplay pro canal. Pra você que não me conhece, meu nome é André e vamos testar o game Silti. A descrição nos diz que é um jogo de aventura e quebra-cabeças subaquático e surreal. Sozinha em um abismo sob as águas, você é um mergulhador que percorre as profundezas para desvendar mistérios. Controle as criaturas ao seu redor para resolver quebra-cabeças e adentrar a escuridão. Informações adicionais estão na descrição desse vídeo junto com as nossas redes sociais, caso você queira nos seguir lá também. E ajuda a nós. Inscreva-se no canal se você não for inscrito. E se é inscrito, dê seu like, seu comentário e se puder, compartilhe esse vídeo. Isso ajuda muito. Então sem mais delongas, bora pra gameplay. Iniciar. Se vai ter uma abertura. Silt. Aparentemente, vamos caçar titãs. Encontrar uma máquina, né? Vamos ter que despertá-la para selar o nosso destino. Aparentemente, né? Tá parecendo que é isso. Ah, esse aí é nosso mergulhador? Ele está preso. Ele está preso e dormindo. A gente pode mover. Acordamos. Acordamos. Ativar a possessão. Apertando o B. Possuímos o peixinho. Ele tem uma habilidade com o X. Com o X, ele usa a habilidade dele. E para terminar a possessão, temos que apertar o B de novo. Outra vez, né? O que temos aqui? Ah, temos uma lanterna. Com uma elinada mais rápido. O B é a possessão, né? E o X é a habilidade da criatura que a gente possuir. Vamos embora. Ah, tem uns peixinhos aqui. Vamos possuir. É. Isso aqui não deu muito certo, não. Ele não tem habilidade, né? Esse pequenininho aqui. Então, vamos... Meu Deus. Ah lá. Ah lá. O peixe... E a gente já possuiu o outro. Ah. Agora... Podemos terminar a possessão. Ah lá. Ele... Ele... O peixe lá tentando devorar os outros. Tentando ou não? Ele está devorando. Que isso? Vamos apertar o A aqui para poder nadar mais rápido. Ah, tem outra criatura aqui. Vamos possuir. Qualquer habilidade desse... Ah, ele dá uma cabeçada. Aqui. Aqui. Aqui não tem nada. Ah, tem mais aqui. Vamos possuir. Ah, ele quebra... Isso aqui. Opa. Opa. Ah, eu acho que a gente... Ah, não precisa... Eita, nós. O bicho ali ainda é nervoso. É... Não precisa de voltar. É... Voltar para o corpo. Para possuir outra criatura. Podemos possuir... Da onde está, né? Com a criatura que a gente está. Ok. Beleza. Isso é uma piranha. Isso é de morder. Tá. Olhar ao redor. Ah, tem outros cabeçudos aqui. Tá. Vamos... Vamos possuir. E agora? Ó, tem uma passagem aqui. Aí é nóis. Deixa eu pegar... Eu vou voltar. Nossa, tem mais ali. São três. Mas eu acho que... Não vamos precisar mais deles, né? Tá. Esse parece que estávamos dentro... Dentro de uma criatura, né? Olha aí os dentes. Ah... No fundo do mar, assim, não é bom seguir essas luzes. Essas luzes. Isso é perigoso. Isso vai dar numa criatura. Observem. Vai ter uns bichos ali. Ela está seguindo a gente, ó. Corre, corre. Corre. Tem que ser mais rápido. Tem que ser mais rápido. É. E... Descobrimos que... Que morre, né? Descobrimos que o... Que o personagem morre. Tem que ser mais rápido. Tem que ser mais rápido. E... Eu acho que... Que eles não pegam mais, não. Aí. Conseguimos... Despistá-los. Essa luz não é coisa boa. Aí, aí. Que isso? Que isso? Volta, volta, volta. Eu falei. Eu falei que essa luz não era agradável. Tá. É... Acende a lanterna. Não podemos... Ah lá, ele lá. Ah, agora ele... Então, você quebra rochas. Tá. Vamos... Vamos possuir esse carinha aqui. E agora? Ah, ele ataca também. Ele ataca também. Ah, tem uma... Uma pedra aqui. Não precisa voltar pro corpo dele, né? Podemos fazer tudo com... O peixinho que a gente... Possuímos. Ali, ó. Pode ser tudo aqui, ó. Tem. Mas... Mas... Mas vamos ver o que que tem aqui, né? O que tem aqui? Boa coisa ali. Depois eu vou voltar ali com o corpo pra ver o que que é, né? Vamos ver se ele bate aqui. Vamos ver se ele bate aqui. Alguma coisa pra ver se cai. Se cai essa rocha. Ah, caiu. Agora, eu vou lá ver o que que é aquilo. Que tava aqui nesse... Que está nesse canto aqui, né? Vamos lá ver o que que é. Tá. Deixa eu ficar um pouco... Eu não sei como é que... Será que temos que ficar na mesma posição que ele? Eu não sei o que tem que fazer aqui, não. Não sei. Esse aqui... Esse deu certo, né? Esse deu certo. No começo lá, teve uma mensagem. E essa mensagem deu certo, né? Temos que caçar os titãs. Extrair os olhos deles, né? Que lá estão os poderes deles. Pra gente ativar uma máquina. Então, parece que tá tudo... Está tudo certo, né? Parece que está tudo certo. Ah, já é a gente aqui, ó. Já podemos movimentar o personagem aqui. Encontramos a máquina, né? E fomos engolidos por ela. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conferindo o game. E ajuda a nós. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. E se for inscrito, dê seu like, seu comentário. E se puder, compartilhe esse vídeo. Isso ajuda muito. Um grande abraço a todos. Até a próxima. É nóis. Tamo junto. E aí E aí E aí Amém.